Salve, salve Beleza? Tranquilo Da hora, viu? Cara Inicialmente ali tava dizendo Eu tava tentando te adicionar na conversa E tava dizendo que não podia participar Já aconteceu isso Aconteceu isso já umas três vezes Uma vez eu fui entrevistar um cara que mora Na Europa, o Adriano Trindade Que é um músico daqui de Porto Alegre E ele teve que abrir o live Aquelas coisas da internet Não é ciência exata Acontece Tá maravilhosa, a imagem tá perfeita A áudio, tudo certinho pra mim Satisfação aí, tá contigo aí Tamo junto aí Antes de mais nada, fazer a apresentação Aqui, senhoras e senhores Marco Brito, guitarrista de bandas Atualmente frontman Guitarrista da banda Bula O cara, guitarrista do Charlie Brown Jr Urbana Legend, uma porrada de projeto Cara Já vou começar Fazendo aquela Metralhadora verbal Vamos falar do hoje Claro Como tá Essa volta A estrada Com os caras Que fizeram Uma história muito massa A gente já falou sobre isso Quando eu fui entrevistar vocês Em Santos Que a formação Marcão Pinguim E Heitor Na sua totalidade Na época do Charlie Brown Não tinha rolado É, não tinha rolado Essa formação Eu tinha tocado com Heitor Na verdade Um pouquinho antes do O projeto em si Do Toma Inatividade É um lance que já tinha rolado Algumas vezes A maioria da galera sabe Mas pra quem não sabe O Toma Inatividade Aconteceu O primeiro em 2014 Teve outro em 2016 E aí Daí pra frente Rolou essa vontade De levar o show Pra outras cidades Mas é Classear Tocar com eles Pelo amor de Deus É Uma baita satisfação Pra mim São músicos incríveis Entendeu Que fizeram parte Da história também Da banda Gravaram discos também Da hora Isso aí Pode crer E cara Como tá sendo A resposta Dos fãs Que tirando ali Uma pequena parcela E nem vamos perder O nosso tempo aqui De uma galera Que talvez Sei lá Não entende Não aceita Não importa Vamos falar de coisa boa Como tá sendo A recepção da galera Em festivais Ou até mesmo Em shows Que vocês vão Poder Tá Vivendo isso Acho que o público E eu falo Como fã aqui Falo como fã Da parada A galera Me preocupa Com a perda Como Poder Passar Essa energia Pra galera Do Charlie Brown É Acho que tem Várias Coisas envolvidas Nisso Sentimentais Da minha parte Que eu vou aproveitar Até pra falar Eu acho assim O Charlie Brown Foi uma banda Que fez parte Da história Da minha vida De uma forma Muito intensa Não só profissionalmente Como pessoalmente Eu era muito amigo Dos caras Eu comecei com eles Em 92 A banda Pra quem não sabe Ela surgiu em 92 Eu entrei na banda A banda tinha Três meses de banda Dois meses de banda Foi bem no comecinho Então imagina só Todo mundo Molecão A gente tava Começando a nossa carreira Passamos por todo Um processo de underground A gente teve Cinco anos de underground No Charlie Brown Gravando demo Em inglês Som pesadão Influência de Pantera Biohazard Suicidal Pra caraca Saca Então imagina só Eu passo um filme Na minha cabeça Porque Até chegar Ao ponto da banda Ficar conhecida No primeiro disco A gente teve Cinco anos de underground Então é algo Que faz parte Da minha formação De vida Não só musical Eu aprendi muito Com os caras Tanto profissionalmente Como pessoalmente Então pra mim Eu acho muito importante Levantar essa bandeira E sempre que eu tiver Essa oportunidade De estar tocando De estar levantando Essa bandeira Eu acho legal Pela memória Além da própria memória Do Charlie Brown Pela memória também Da minha própria vida Porque eu me dediquei Pra essa banda Mais de 20 anos A gente passou Por altos e baixos Como toda banda passa Comemos o pão Que o diabo amassou No início Quando ninguém conhecia a gente Quando ninguém sabia Quem era a gente Quando a gente não tinha Às vezes grana Pra comprar uma pizza Se quer pra comer junto Entendeu, cara? Então tem um valor sentimental Muito grande assim Pra mim Tá nesse momento No tamanho da atividade Paralelamente a isso O disco Preço Curto Prazo Longo Ele tá completando 20 anos Esse ano Que é um álbum icônico Da banda Foi o álbum Eu poderia arriscar dizer Que foi o álbum Que consolidou A nossa carreira Porque a gente veio De um sucesso muito grande Do Transpiração Continua Prolongada Nosso primeiro álbum Em 97 Que teve 5 hit singles Né, cara? Isso é muito raro No rock Quem tá na correria Aí na estrada Quem tá se jogando Sabe do que eu tô falando A gente teve os singles O Coro Vai Comer Tudo que ela gosta de escutar Proibida Pra Mim Que foi a música Que mais alavancou o disco Quinta-feira Gimme a Anel Shake Um monte de música bacana Mas esse segundo álbum Ele foi super especial Porque foi o álbum Que levou o Charlie Brown Pra terras Até então Inexploradas Pra gente Com músicas como Zoio de Lula Zoio de Lula Por exemplo É uma música Que eu lembro Que quando ela foi lançada A gente recebeu O relatório da Crowley Que é a empresa Que controla as execuções De rádio E ela foi a música Mais tocada do Brasil A gente atropelou Todo mundo Do pagode De sertanejo Isso aí Pra uma banda de rock É algo que poucas bandas Conseguiram fazer Num cenário Que na época Era totalmente dominado Pelo pagode Pelo sertanejo A gente conseguiu Chegar em primeiro lugar Em execução Com o Zoio de Lula Teve Te Levar Que foi tema Da malhação Durante sete anos Então isso Propiciou que a banda Tocasse em lugares Longíquos Que a gente Nem sonhava em tocar Pra gente Pra regiões do país Onde o rock Não era bem difundido ainda Então chegava Através da televisão Teve esse lado De abrir portas Muito bacana Então pra mim Eu acho muito especial A gente poder celebrar Essa história Do Entendeu Claro meu Dentro disso tudo Existe uma paixão Muito grande Como qualquer banda Grande Como qualquer trabalho Artístico gigantesco Como o do Charlie Brown Então faz parte Opiniões Hoje a internet Ninguém Tá salvo De qualquer Comentário Faz parte Nem Jesus Cristo Conseguiu convencer Todo mundo Então eu não tô aqui Pra isso Mas eu tô aqui Pra celebrar Uma história maravilhosa Do Charlie Brown Que é a história Da minha vida também É por aí Então é muito importante A gente já tinha tentado Levar esse projeto Outras vezes Pra outras cidades Como eu te falei Vou só recapitular Aqui A gente fez o primeiro Toma Inatividade Em 2014 Teve a presença De vários artistas Parceiros nossos De verdade Por exemplo Mano Brown Racionais Emicida Andreas Kisser O Suicidal Tennis Já Pô Tocou lá com a gente Entendeu O Mike Moore Já participou Dali começou Toda essa história Do Mike Que foi o grande Ídolo do Chorão Se você ver o Mike Moore Se apresentando ao vivo Você vai falar Cara Foi dali Que o Chorão Pegou toda aquela Inspiração De Frontman Power Mega Blaster Que ele sempre foi E dali Aí nós fizemos Novamente 2016 No Espaço das Américas Os dois shows Em São Paulo Foi sensacional Recebemos vários amigos Também convidados E ficou sempre aquele gostinho De quero mais Tentando levar Todo mundo da banda Pra tocar junto E pô Vamos ver se a gente consegue Levar esse show Pra outras cidades Até porque muita gente pediu E é legal Eu acho que a gente tem Que celebrar nossa história É importante O brasileiro Eu acho que ele tem Um pouco desse problema De não valorizar A história dele A cultura dele Muitas vezes Então eu acho legal A gente que já teve A oportunidade de viajar Pelo mundo Pra vários países A gente vê como As coisas são diferentes Como as pessoas São valorizadas Como esses trabalhos Relevantes São valorizados E aqui no Brasil Parece que sempre tem Né meu Uma história Que a galera Não dá muita atenção Porque não tem Muito incentivo Então dessa vez Surgiu essa oportunidade De a gente levar Esses shows Pra outras cidades E tem sido Como você perguntou No início da conversa Um sucesso estrondoso Cara A gente tocou em Brasília Pra 60 mil pessoas Foi um negócio surreal Fizemos um show Em São Paulo Agora no domingo Eu não sei nem Quanta gente tinha lá Mas tinha muita Devia ter umas 20 mil pessoas Ou mais Entendeu Tava com a gente Tony Hawk A maior lenda Do skate Também Que mais A gente tocou Em São Paulo Começou isso em janeiro A gente tocou No aniversário de São Paulo Tinha ali 50 mil pessoas Então assim O Charlie Brown Ele é muito maior Do que qualquer um de nós O Charlie Brown Ele já é uma coisa Que é da galera É uma entidade É uma entidade É uma entidade É uma entidade Nenhum de nós Então a gente tem que respeitar isso É uma história É um legado incrível É uma história maravilhosa Que a banda deixou Através de muito suor De muito trabalho Pra quem não sabe Às vezes o fã Ver a gente no palco Acha que tudo acontece Com um passe de mágica Mas não é Por trás daquela Uma hora e meia de palco Tem uma baita De uma relação ferrada Meu irmão Que são 12 horas Às vezes de viagem Tanto tempo ensaiando Estúdio Composição Então é uma vida De devoção Quem tem banda E leva a sério Você tá ligado disso A gente tá no No Corre Mocara É uma vida de devoção Então a gente tá tendo A oportunidade De levar esse show Que é um show interativo Pra quem não sabe também Então tem músicas Que o Chorão canta A gente toca em cima Da voz do Chorão Cara Que traz uma emoção Ferrada Cara Foda De emocionar De chorar mesmo E inclusive Eu fiz um post Essa semana Sobre o show Que a gente fez Com o Tony Hawk Em São Paulo E apareceu A galera andando Naquele Mega Ralph Ali e tal E tava rolando Tudo que ela gosta Com o Chorão cantando Aí teve alguns fãs Que comentaram assim Caraca meu irmão Mas a voz é igualzinha Do cara Não sei o que Eu falei Não É o cara cantando É o cara cantando Então realmente É algo de ser rep A gente não tinha Feito isso ainda Foi a primeira vez Que a gente fez Esse show interativo Com a voz dele Fora isso A gente leva os B-Boys também Que é a rapaziada Do Breakdance Em São Paulo Nos shows com a gente Rola um monte de coisa Do movimento social também Projeto Lugar ao Sol Que ajuda as pessoas Que estão precisando De tratamento Para dependência química Que é uma frente Importantíssima Que me motivou também A fazer parte desse projeto Tem muita coisa legal Também na atividade Não vou me estender Porque senão Vou ficar falando Aqui pra garaca Acho que a galera Acho que a galera Tá curtindo Legal Cara Olha só Queria te perguntar Um negócio Tu falou do Pérez Curto Mas antes Frisar um negócio Muito massa Que tu falou Dois Que acabam sendo Parte de um só O Charlie Brown Teve cinco anos Ali de Underground Como tu falou Tentando Buscar uma identidade Fazendo um som pesadão Eu vi esses tempos Um vídeo Todos vocês Cabeludão Pra caralho Fazendo um Puta Num peso Tá ligado E a galera Às vezes Não consegue Acho que mensurar Que acho que acredita Por exemplo Sei lá Quando o couro vai comer Ali nasceu O Charlie Brown Tipo 97 Acredito eu Ali que começou A dar aquele Cara Tem toda uma história Antes Então tu vê que E eu acredito Isso também A gente não vê Mais esse tipo De fenômeno Por assim dizer Porque meu Uma banda Que dura cinco anos No Underground Consegue se manter Firme e forte Pra daí Depois quem sabe Acontecer o que aconteceu Com vocês Tá ligado Eu falo também Por experiência Tá ligado Já tive várias bandas Na minha vida E não é mole E a galera acha Que tipo O cara já começa Ali do bem bom Como tu falou Eu sou fã Que me lembra Sua história Que teve todo um corre De falta de estrutura Mas ligado ao Foda-se ao perrengue Tá ligado Porque eu acho Que esse É uma linha Divisora Exatamente É isso aí Eu acho Que assim Na realidade Vou ser bem claro É uma vida Pra poucos Entendeu Porque você Fica privado Da tua família Muitas vezes Dos teus amigos Você passa Muito tempo Mais com a banda Do que a própria Família Na estrada Então A tua família Sofre também Não é toda mulher Que aguenta Ficar com cara De banda Entendeu Porque quando a ficha Cai Tu percebe Que tu tem Uma vida Totalmente Do avesso Do que é Uma vida Normal Enquanto todo mundo Tá com a família Com os filhos Com a mulher Num final de semana Normal O marido Tá longe A mulher Tá sozinha Então tem Várias coisas Que a galera Nem tem Obrigação De saber Mas assim Que realmente São pesadas Na rotina Dessa história Toda Aí você tocou No assunto Que eu até Lembrei de outra Fita Nesse show Que a gente Fez em São Paulo No domingo A gente encontrou Com o Paulinho Rude O Paulinho Rude Ele tinha uma Marca A Rude Boy Ele foi um Dos primeiros Apoiadores Do Charlie Brown Então na segunda Demo da banda Durante esses Cinco anos De underground Ainda gravando Em inglês Com som Porrada pra cacete Cara Sabemos Até tem No youtube Depois eu vou postar Até um pouquinho Mais em homenagem Ao Paulinho A gente gravou E fez um som Até em homenagem A ele Com o nome Da marca dele Rude Boy Que era uma marca De streetwear Ele era super amigo Do chorão Então ele frequentava Os ensaios da banda A gente fazia shows Em campeonatos de skate E a gente acabou Gravando um som A gente compôs Um som em homenagem Ao Paulinho Então foi uma baita emoção Nesse show de domingo Em São Paulo Com ele Lembrando de tudo isso E era uma puta Sonzeira Do Charlie Brown Sempre foi uma baita Sonzeira Eu sei que não é Rasgar seda Mas assim Mas cara Quem escutar E curte o rock and roll De verdade Você escuta As vezes você fala Mano Era animal demais Era animal demais Desde o início Independente se era Mais pesado ou não Sempre foi muito legal Sabe que Uma curiosidade Agora Eu tava pensando Agora tu falou Do preço curto E tal Sabe que eu fui Um fã Meio que Não tardiu Porque o Charlie Brown Teve uma grande história Mas eu virei fã Ao ponto de dizer Fudeu No nadando com os tubarões Tá ligado Foi o disco Que me chapou Assim Na época Eu Sei lá Curtia o Oasis Estava bem louco Com os Bridge Bob Da vida E o Lucas O Lucas Lima Da família Lima Que eu tive uma banda Com ele Pegou e me deu Nadando Na época Eu tava ouvindo Bastante o Green Day Blink Ele falou Cara Houve esse disco Do Charlie Brown Que isso aqui Vai mudar a tua vida E na época Eu só escrevia Em inglês Porque eu acho Que as referências Também eram Bastante gringas E aí cara Nadando Foi aquele Tipo Você abriu Com tudo mudar E coisa Mas tu Eu te pergunto Tu acredita O preço curto Prazo longo A essa linha Divisora Do antes E o depois Não Eu acho Que foi uma construção Eu acredito Que a carreira Do Charlie Brown Foi realmente A gente foi subindo Degrau por degrau Cada álbum Teve a sua importância Isso foi até O final da banda O que foi muito bom Pro Charlie Brown Porque a gente Não foi uma banda De um estouro De um milhão de cópias No primeiro single Entendeu Então a gente foi Conquistando o público Passo a passo A cada single A cada álbum Isso ajudou A consolidar Uma base Muito sólida De fãs O que deu Uma vida longa Assim pra banda Eu acho Na minha opinião Que um grande Divisor de águas Na carreira Do Charlie Brown Foram os prêmios Que a gente ganhou Na MTV Coincidentemente No Nadando com os tubarões Que você falou Porque o que acontece Eram os prêmios Mais cobiçados Do rock Na época Você ganhar A escolha Da audiência E os melhores Clipes De rock E tudo mais E lembrando A gente ganhou Com a música Rubão Foram os nossos Primeiros grandes prêmios Rubão Dono do Mundo Que foi um clipe Maravilhoso Dirigido pelo Chico Abrea Top 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 demais Gravado em película Um clipe maravilhoso E esse clipe Nos deu o primeiro Grande prêmio A CDMTV Que foi o melhor Clipe de rock E o clipe escolha Da audiência Aquilo Colocou o Charlie Brown Cara Num patamar De popular Eu tô dizendo Nada a ver com música Mas eu digo De disposição Num patamar Muito alto Eu lembro Que a gente já tinha Um público Relativamente Se consolidando No preço curto Prazo longo A gente tocava Pra uma média De 1500 2000 2000 Pessoas Que era um público Muito bom Já Só que a partir Desse prêmio Do MTV Eu lembro Até hoje Que a gente Chegou com ônibus Pra tocar Numa cidade Na semana seguinte Da premiação Meu irmão O ônibus Já não conseguia Entrar na rua Do hotel De tanta gente Que tinha na porta Entendeu Então esses prêmios E na sequência A gente ainda Conquistou O que eu chamo De bicampeonato Com papo reto Ainda ganhamos de novo Melhor clipe de rock Escolha da audiência Com só por uma noite Também Então esses prêmios Eles deram Uma notoriedade Muito importante Pra banda Pro nosso segmento De rock Porque nós ganhamos Os prêmios Com músicas De rock mesmo O Bão É uma música Porrada Rock and roll Então isso foi Muito legal Pra nossa carreira Mas É difícil De álbum preferido Cada um tem o seu Eu gosto de todos Todos, todos, todos Não dá nem pra falar Que um é mais importante Mas todos tiveram O seu valor Nessa escalada Nessa montanha Que a gente se ralou Todo Chegou lá todo Quebrado Mas Cada um Teve o seu Grande valor O cara A galera A galera acha Que é só empurrar A bola de neve Lá de cima Da montanha Antes tem toda Outra metade Pra subir com ela Né cara Eu acredito O que eu senti É que a partir Do nosso terceiro disco A gente percebeu Que já tinha Um público Relativamente consolidado Isso não quer dizer Que você tá Com a vida ganha Que você fala Qualquer merda Que eu fizer agora A galera Não Cada álbum É uma baita Responsa É uma baita Responsa Ainda mais No Tialibral Que a galera Cobra mesmo É uma baita Responsabilidade Entendeu Mas a partir Do terceiro disco A gente já viu Que tinha uma A banda Que tinha criado Um conceito Que esse conceito Que tem até hoje Você mistura rock Com rap Nadando com os tubarões Tinha muito Teve a presença De vários artistas Fodaço Do hip hop Entendeu Outro dia Até o próprio acústico Fez aniversário De gravação Acho que tem Umas três semanas E pô Teve a presença Do RZO De Jaycea Uma galera Da pesada E foi muito legal Cara Acho que foi uma Das primeiras bandas De rock Que levou Essa parceria Com o hip hop Pra frente De uma forma Muito forte Olha só Que legal Eu tava pra te perguntar Um negócio E aí tem uma banda Daqui de Porto Alegre Até Dos brothers Da Stragonoff Que acabaram de perguntar O que eu ia te perguntar A gente tá ligado Nessa Eu vou reformular um pouco A pergunta Dos moleques A gente tá Numa 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 Era da velocidade Da informação Velocidade além Da luz Tu acha Que isso Influencia Também Na falta De Se criarem Lendas No sentido De bandas Assim Como Charlie Brown Jr Como Planet Rec Como Rafa Como Raimundos Bandas que fizeram Assim Com que o Brasil Mesmo Não sendo Um País Rock Eu até Comentei Esses dias Dos anos 80 e 90 E daí Vocês começaram Nessa época Dos 2000 Foram épocas Atípicas Por assim dizer Se for considerar Toda a história Do país Musicalmente falando Tu acredita A velocidade Da informação Não ter mais Bandas Assim Com essa Troca massiva Com o público Eu 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 acho que Esse é um dos fatores Talvez um dos principais Fatores Na minha opinião Por que Eu acho assim Hoje você tem Uma quantidade Absurda De informação De opções De entretenimento De música Hoje em dia Tem um lado Muito legal E um lado também Que dificulta Para todo mundo Quer dizer Todo mundo tem liberdade Para expor o seu trabalho Todo mundo curte O que quer Não depende Nem tanto de mídia De massa Você tem essa liberdade Da rede social Da internet Mas tem muita gente Ao mesmo tempo Mostrando o seu trabalho Então Como sempre teve Na verdade Só que hoje Você tem Uma vitrine Muito maior Para todo mundo Que eu acho Que a internet Eu vejo assim É como um portal Mágico Que abriu Assim Que não existia Porque Antigamente Ou você era Contratado Por uma gravadora Que investia Em você Que te dava Uma condição Para aparecer Numa TV Numa MTV Numa rádio Senão você estava Totalmente Tirando o Sul Do Brasil Que eu acho Que é uma exceção Maravilhosa Porque a cena rock Do Sul Sempre foi a meca Do Brasil Na minha opinião Em termos Do público Apoiar É o público Mais rock And roll Eu acho Do Brasil Que tem as bandas Muito fodas Também Mas no mundo geral Velho Isso não existe No resto do Brasil Nunca existiu muito Então Eu acho Que essa Quantidade De informação Obviamente Dilui Isso não é só Para a música Eu acho Que é para o cinema Também Por exemplo Antigamente Você tinha Você tinha Um filme Do Star Wars Quando lançava O cara ficava De joelho Na fila Esperando para Entrar Para ver O Darth Vader Sacou? Hoje O cara Vê o Darth Vader Se pá e fala Nem quero ver O Darth Vader Hoje Vou ver outra Parada ali Que está Amado Está legal Então Mudou bastante O relacionamento Das pessoas Antigamente Você tirava Uma minazinha Para dançar No baile Se a mina Não quisesse Dançar com você Tu já ficava Morria de vergonha Para o banheiro Disfarçava Para o banheiro Assim E voltava A mina Dançando Contra o cara Tu ficava puto Entendeu Não sei o que Hoje O cara Convida a mina Se a mina Não quiser Ele faz assim Próxima Está ligado Então A relação Interpessoal Exatamente Está tudo Muito rápido Está tudo Muito Volátil Também Ao mesmo tempo Porque tudo Que é rápido Também Às vezes Perde um pouco Do interesse Da intensidade Porque tudo Que você tem De mais Você acaba Facilitando De uma maneira Que é isso Então acho Que para prender O público Para prender As pessoas Realmente Exige muito Mais Eu acho Que da parte Artística Para existir Uma banda Como você falou Como o próprio Chalebron Com o Paralamas Com o Engenheiros Qualquer uma Dessas bandas Exige muito Mais para você Manter Esse cinturão O teu posto Ali Vai exigir Muito mais Porque E tem outra Quando você cria Um estilo E você vem Com algo inovador Automático Ao mesmo tempo Você já é copiado Ainda tem isso Que nem um restaurante Você abre ali Você cria um prato Da hora Quando o negócio Começa a fazer sucesso O teu vizinho Da esquina Já está tentando Copiar o teu prato Então assim Mercadologicamente Essa velocidade De informação De se copiar Também as coisas E tudo mais Também cria um Obstáculo a mais Obviamente Cria um obstáculo Mas eu prefiro Sinceramente Eu tenho a minha banda Bula A gente está lançando Descrito Eu prefiro Muito mais Hoje Eu prefiro Muito mais A cena de hoje A facilidade E a liberdade Que a gente tem hoje Do que era antes Antes eu ia para a porta De um bar Com a demo Do Charlie Brown Debaixo do braço Oferecendo para cada um Que saia do bar Essa demo Que está até na internet Que eu falei Que é a música Da Hoodie Boy Do Paulinho Tem o telefone Da minha casa Onde a minha mãe Mora até hoje Então o escritório Da banda Era na minha casa Ali E era na raça Tipo, liga aí Então, pô, cara Hoje está muito melhor Apesar de tudo Sim É aquilo O cara tem que aprender Como o Pedro falou A filtrar também E para Para não volatilizar O negócio Exatamente, cara Entendeu O desafio é esse O desafio nunca foi fácil A real é essa Nunca foi fácil Cada época teve A sua dificuldade Entendeu É foda Olha só É um recurso Que para mim É novo aqui Tem perguntas aqui Que uma galera fez Gostaria de saber Como fãs existem Músicas inéditas Do Charlie Brown E que possam Ser um dia lançadas Eu acredito Que existam sim Entendeu Algumas coisas Porque o Charlie Brown Produziu muito material Muito material Mas Isso não foi reunido Ainda até hoje E não existe ainda Acho que Um interesse Uma vontade De se lançar Isso agora Entendeu Acho que daqui a um tempo No futuro Pode ser que pintem Algumas coisas Mas também A maior parte Do que foi gravado E mixado E produzido E pronto Foi usado Obviamente nos discos Mas eu acho Que de coisas De demo Sabe De composições Assim Com certeza Podem aparecer Coisas Inéditas Assim Uns besides É Exatamente Cara Exatamente Eu tenho Outro dia Eu reuni Todas as demos Que ficaram Em meu poder Assim Do Charlie Brown Coisas Que eram Muita coisa De instrumental Algumas coisas Com o próprio Chorão Cantando também E cara É muito louco É muito louco Eu tive a oportunidade De mostrar isso Para a galera Há pouco tempo Até a construção Da Zói de Lula Como é que Isso aí Música E é legal Porque é o que você falou Às vezes você mostra Uma situação Que na época Não dava para mostrar Que não tinha espaço Para mostrar Então hoje Essa liberdade é legal De você pegar Ó galera A música saiu De um Escarrota Exatamente Aí a galera Quem tem banda Também vê Olha como é que foi A construção da música É legal para caralho Isso aí Pô Quisera eu Na minha época Ter essa Me servir Facilidade Pode criar E ó cara Catei lá Colei uma pergunta De uma pessoa Que perguntou Como é que tu vê A nova cena Do rock atual Não a cena Mas como é que tu vê O rock na atualidade Tem alguma banda Que te chame a atenção Dessa cena nova De bandas Cara Tem diversas bandas De rock Muito boas Eu tenho Para quem não sabe Eu tenho um estúdio De gravação Ae O Parfum Alas Que é uma delas Mandou bem Exato Eu ia falar Inclusive dos caras Toquei com o Rafa Inclusive outro dia No nosso show Aqui em São Paulo No Espaço das Américas Ele é um guitarrista Puta incrível Sensacional Inspirador Ver o moleque tocar O Parfum Alas Que é demais Super combo É uma banda também Pô Tem uma qualidade incrível Eu acho Cara Meu Para quem não sabe Eu tenho um estúdio De gravação aqui em Santos O Electro Sound E há seis anos Mais ou menos Eu abri ao público Esse estúdio Que a princípio Era um estúdio Só meu Assim Para produzir coisas minhas Do Charlie Brown E eu tive a oportunidade De ver bandas maravilhosas Bandas incríveis Gravando aqui Saca? Bandas de Santos Como Cabana Jack Tanta gente Existe até uma ideia De a gente produzir Uma coletânea Com essa galera Porque tem muitas bandas De qualidade Eu acho que hoje Aquilo que a gente falou Essa facilidade também Da internet Ela ajuda muita gente A produzir A desenvolver A perfeiçoar o seu trabalho Tem bandas incríveis A questão é que mudou Mudou Acho que a cabeça Das pessoas também Mudou um pouco o público Mudou Não dá para comparar Uma época com a outra Cara Eu acho Pode criar E ô meu Puta Eu vejo que tu Está sempre amarradão Com teu filho Ele também está sempre Sempre que pode Nos shows E tal E dá para ver Que rola uma curtição Muito de brother Como é para ti Hoje Falar para o Marcão Sei lá De 20 anos atrás Que estaria nesse momento Assim Curtindo com o filho Está ligado Ao mesmo tempo Unindo essas duas coisas Que tu falou Estamos aqui Até por isso Segunda e terça São os melhores dias De fazer live Com a galera da música Porque sabe Que provavelmente Não vai ter gig Então Como é Unificar isso Essa questão De estar no palco Na estrada E ao mesmo tempo Dá para ver Que rola Uma sinergia Muito foda Da gosto De ver a relação De vocês Pô Eu só tenho A agradecer a Deus Por ter um filho Como o Gabriel Cara Meu filho é É um moleque Sabe Sensacional Cara Tudo que ele é O que a galera vê Ele adora Show A galera já viu isso Ele adora Estar no palco É uma coisa Que é totalmente dele Eu juro para você Para todo mundo Que está acompanhando A gente aqui No Minuto do Rock Eu nunca forcei A barra do moleque De falar Sobe lá Nunca Nunca Porque na hora A gente está tão focado No show No trabalho Que a gente não fica Pensando nesse tipo De coisa Só que o moleque Ele Não sei Ele tem um tesão Por isso O negócio É incrível Fica explícito Assim Vou contar Algumas historinhas Assim rápidas Só para Teve um show Grande que a gente fez Acho que foi Da Mix FM Em São Paulo Que ele foi Ele tinha dois anos De idade E ele já gostava De entrar no palco E eu falei Para a Denise Para a minha mulher Eu falei Meu não solta o moleque Não solta o moleque No palco Porque ele vai correr Para o meio do palco É perigoso A gente toca alto Para cacete Que não sei o que É foda Aí fala Pô tudo bem Fica ligado Porque se soltar O moleque Fudeu Ele é tipo frontman Ele já vai para frente Aí o Meu irmão Eu estou tocando Assim Dali a pouco Quando eu olho Para o meio do palco O moleque está junto Com o Chorão Na frente da parada Aí eu olhei Para a minha mina Fiquei puto com ela Falei Porra Cheguei para ela Tocando assim Falei Pô Que soltou o moleque Não sei o que Aí Porra Aí ela falou Não O Chorão Veio aqui Pegou ele Entendeu O Chorão Pegou o moleque Eu falei Caraca Aí eu falei Porra Então assim Ele com a guitarrinha dele De plástico Ali na frente Até a capa Do Facebook dela Se eu não me engano Essa foto Então a galera Da banda Frequentava em casa A gente ensaiava Aqui no meu estúdio Como eu te falei Então às vezes Eu descia Para pegar um café Estava o champignon Fazendo uma jam Com o meu filho Na sala O moleque já tinha A bateriazinha dele Então ele Cara Tem coisas incríveis Ele tem uma sensibilidade Muito grande E assim Cara Ele fica puto Se eu não chamar ele Para entrar no palco Hoje em dia Ele fica puto Ele fica uns três dias Sem falar comigo Né Vai ficar boladão E ele pega o microfone Troca a ideia com a galera Um negócio muito natural Do Gabriel Cara Eu fico feliz De poder dar essa felicidade Para ele Mas eu vou te falar Voltando a pergunta principal Eu faço o melhor que eu posso Sabe Du Não acho que eu sou Um Não acho que eu sou Um pai perfeito Obviamente Porque eu gostaria De estar mais presente Com ele Entendeu cara Devido a essa coisa Que eu te falei Da nossa vida De viagem De turnê E tudo mais Ele acaba passando Momentos também Não Que a gente poderia Estar mais junto Mas não está Devido ao meu trabalho Né Mas é um moleque Que está junto comigo Eu sinto que ele tem Um coração de ouro E sempre que eu posso Principalmente na rotina Do meio de semana Que é levar ele no colégio Buscar Fazer O itinerário dele Eu estou sempre com ele Estou presente Para a gente poder Se curtir bastante Então é legal para caraca É demais Mas não acho que deve Ser fácil Ser filho também De artista Que está na estrada Não é fácil não Não é fácil Então procuro dar o melhor de mim Fico virado direto Por exemplo Às vezes eu chego virado Moleque tem que ir para o colégio Não pode atrasar Foda-se Você está virado E o cara tem que levar Então Cumpro o meu protocolo Como pai Me esforço Mas não é fácil não Entendeu Agora o moleque É sensacional O moleque é A galera pira demais O moleque Ele grava Ele canta Outro dia Postei um vídeo Com ele cantando Aquela música Believer Do Imagine Dragons O moleque Canta afinadinho É muito louco E a gente nunca ensinou nada Como eu te falei É coisa dele É coisa do moleque Ele fica viajando É a geração Essa geração Eu aprendo com ele Eu aprendo coisa do YouTube Com ele Que eu não sabia O cara O moleque é foda Eu estou Momento pai coruja Aqui Mas é importante Eu estava falando isso aí Com minha mulher Até Meu filho chega em novembro Meu primeiro filho E eu estava falando Parabéns Esses moleque Esses moleques aí A geração As crianças Que eu tenho contato Eles são muito Muito mais ligeiros Do que nós Quase Tá ligado Sim Não Muito mais O moleque Eu lembro do Gabriel Também nessa idade Já com sei lá Um ano e pouco Dois Ele já pegava o meu celular E ficava entrando Saindo e tal É uma coisa bastante intuitiva Deles E pra mim Vou te falar Eu faço um baita Do intercâmbio com ele Porque tem muita coisa Que eu nem conhecia direito Dos youtubers No YouTube Mesmo eu aprendo Pra caramba com ele Tem sido muito legal Tem acrescentado bastante Pra quem não sabe Até música Eu já fiz com o moleque De eu estar compondo Pro disco da Bula No meu quarto Assim com o violão Na cama E o moleque Vem do lado Começa a batucar na cama E pinta ideia Olha bicho Vou fazer a batida Desse jeito Que ficou legal O moleque é meu parceiro O moleque além de filho É meu parceirão Cara eu vi um moleque Perguntando Tipo o cara perguntou Quantas guitarras tu tem Mas eu vou refazer Um pouco a pergunta Como é que Durante a tua trajetória Eu que acompanho A tua carreira Eu vejo que as vezes Tu tem as tuas guitarras Preferidas do momento Me corrija se eu estiver errado É verdade É verdade Eu vou te falar Se eu pudesse Eu levaria quase todas elas Para o show Só que eu ia deixar O role de louco O cara não ia conseguir Nem trabalhar Então eu acabo selecionando As principais Que era aqui para mim A minha Gibson Les Paul Custom Shop Aquela vermelha Que é a guitarra Que acabou sendo A minha grande parceira De estrada Essa guitarra Eu gravei quase tudo Que a galera escutou O meu Até hoje Eu uso ela A guitarra Que eu mais uso Para gravar Ela tem um som Fantástico Mas também Tem as Fenders Que eu sou super fã Também Apesar de eu não levar Muito para a estrada Eu tenho umas Fenders Puta cara Uma meia Meia original Uma Stratocaster Com captação Assinada pela Abigail Que era da época Aquela mulher lendária Da Fender Que enrolava os captadores Do Jimi Hendrix Do Jesse Beck Do Eric Clapton Entendeu Tem umas velharias Maravilhosas aqui Que nem falou Amigo meu Aquelas tabas de açougueiro Antiga Que parece taba de churrasco Na guitarra De tão Cara Eu estou usando muito Hoje A minha Exploded Hammer Que é uma guitarra Que anatomicamente Como eu sou um cara Bem alto Ela me facilita A tocabilidade Tem uma Firebird Também animal Que ela é show de bola Porém é uma guitarra Gigantesca Que as vezes eu não consigo Transportar Dependendo para onde eu vou Sim E velho Eu tenho uma porrada De guitarra aqui em casa Porque eu tenho Um apego Sentimental Por todas elas Porque cada uma Representa para mim Uma música que eu gravei Um disco que eu usei mais Coisas que eu rodei Eu devo ter Sei lá Eu não sei Quantas guitarras eu tenho Mas eu tenho Algumas Bem especiais aqui Uma coisa que eu aprendi Na vida É essa frase Nunca Venda Uma guitarra Eu já fiz isso E seis meses depois Eu fui buscar ela Eu perguntei Para o cara Como é que eu tenho a guitarra Aí ainda E ele Estou O que aconteceu E aí o cara Eu quero comprar ela de volta E o cara Realmente Ele estava com ela Meio de lado Peguei Pintei ela E estou com ela Então acho que É isso que tu falou A guitarra Ela faz Parte da linha Do tempo Do cara Cada uma Especificamente É verdade É verdade Eu também E uma Cara Não me estendendo Muito aqui Já estamos aqui Batendo aí Quase uma hora A gente se deixar A gente fica Ó aqui Inclusive Aqui entrou Acabou de entrar Um grande mito Aqui no live Eu vi que o Sandro Dias Também skatista Entrou O Júnior Vervador Cara Que é um baixista Lá do norte Se não me engano Que é muito foda Tem umas versões De ele tocando Nirvana Com forró Não sei se já viu Até postei Aqui no minuto do rock Que loucura Que massa demais Satisfação O Sandro também Está com a gente Participou De vários shows Do tamanho da atividade Grande parceiro Um cara Um baita ídolo Cara que eu admiro demais Referência Referência Que da hora Legal Legal mesmo Pode criar É coisa que a gente gosta É foda Se deixar A gente fica a noite inteira Batendo papo Tem muita história Tem muita coisa Que aconteceu Nesses anos todos E maior prazer E você é um cara Querido pra caramba Que legal Estou feliz De estar trocando Essa ideia contigo Cara Nem vou falar nada Aqui Senão também Vou ficar me alongando Mas eu quero te perguntar Um negócio A última pergunta Que eu tenho pra fazer Pra ti é Quais são os planos Da Banda Bula Que acabou de lançar Um lindo CD De Dezoito 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 Legal Pra você poder me dar Essa oportunidade Pra falar um pouco Do meu trabalho Do CD da Bula Que é uma banda É o meu novo trabalho Pra quem não conhece Tá chegando agora É o meu novo trabalho Autoral O Charlie Brown Obviamente Ele faz parte Da minha história Eternamente Vai estar no meu coração Mas assim Eu tenho uma necessidade Como todo artista tem De estar criando Coisas novas Também Sabe E a Bula Tem sido Onde eu deposito Toda a minha energia Também Meu suor Nesses discos É o segundo disco Da banda Realmente Se chama Realidade Placebo Ele foi lançado Agora Em maio Se eu não me engano Quer dizer Tá recente Tem 18 faixas É um disco Super especial Cara Porque ele foi feito Com muita verdade Cara A gente teve todo o cuidado De gravar De produzir o disco Ela tem músicas Bastante especiais Por exemplo Tem uma música Que se chama Sempre Aqui Que ela Faz parte Da série Desencontros Da Sony Uma série Que foi exibida Em toda a América Latina Entendeu Então pra mim Foi uma grande honra Saber que tem Um som da Bula Rolando do México Até os Andes Ali Entendeu A galera Tem curtido bastante Cada vez mais Supre uma necessidade De minha pessoa De criação De poder Também Tá cantando A minha área De atuação Também Pros vocais Sacou Como frontman Como letrista Também Eu sempre gostei Disso E eu trocava Várias ideias Com o Chorão Inclusive sobre isso Teve algumas coisas Que a gente começou Até a rabiscar Juntos Também lá atrás Então Chegou um momento Da minha carreira Que eu falei Pô Acho que a hora é essa Entendeu Já tantos anos Como guitarista Então agora E é uma banda incrível Que tem músicos incríveis Também Todos eles Pingolando André E tamo aí E vamos produzir Bastante coisa E tem bastante novidade Que é surpresa ainda Não posso ainda Falar pra vocês Mas em breve Vai ter na nossa página Muita coisa bacana Que vai rolar Eu vi que tem gente Perguntando aqui também Se tem alguma homenagem Da Bula Pra eu ir pro Champignon Então só lembrar Que tem um som Do primeiro disco Que foi feito Junto com o Chorão Que tem a participação Do Chorão Que se chama Ela nasceu pra mim E duas músicas Do primeiro disco Da Bula Que foram gravadas Que tem o baixo Do Champignon Que esse som Ela nasceu pra mim Em duas caras também Então não tem jeito Né velho O Charlie Brown Ele já tá impregnado Já corre na veia E vai fazer parte Pra sempre Pode crer cara Porra Marcão Vou te falar Uma palavra Que resume tudo O que eu tô pensando E sentindo Que é Obrigado cara Obrigado por ceder O teu tempo aqui O teu espaço Pra gente trocar Essa ideia Obrigado por Continuar levando O legado Obrigado por Músicas como Anjos e Demônios Que me fazem Às vezes Às sete e meia Da manhã Tá indo pro trampo No carro Cantando em voz alta Continua me emocionando Obrigado por Por levar essa história Adiante Cara Tu faz Caras como eu Acordarem com vontade De continuar Tá ligado De fazer o meu De desempenhar O meu papel também Tá ligado Muito obrigado Cara É só o que eu tenho pra dizer Senão eu vou ficar aqui Rasgando a seda Infinita da vida Pô Du Eu queria Agradecer você Não só você Mas todo mundo aqui Do Minuto do Rock Que tá acompanhando a gente Eu queria dizer Que vocês salvaram A minha vida Porque eu acho Que depois de tudo Que aconteceu Aquelas coisas ali Que rolaram Eu Foi um momento Muito difícil pra mim Cara Eu acho que essa energia Da gente estar aqui junto Se falando Tocando Principalmente nos shows Foi o que me levantou Cara Sabe Então eu queria agradecer De coração aí Todo mundo que apoia O Rock and Roll Que apoia a Bula O Charlie Brown Que apoia toda a cena Cara Vocês foram muito importantes Pra mim Vocês me ajudaram Me salvaram Cara Então por isso que eu digo A música salva mesmo O Rock and Roll salva Porque me salvou Várias vezes Foi a música Que me trouxe até aqui Foi a música Que me salvou E vem me salvando Várias vezes Então obrigado aí Du Mais uma vez Pelo espaço Sempre que você quiser Dá um alô Tamo junto Valeu pela essa vibe Boa Positiva E obrigado aí Todo mundo Eu vi que teve muita pergunta Não deu pra responder tudo Mas aos pouquinhos A gente vai dando Passando pra frente aí E trouxendo A galera Tamo junto Queridão Tá Tudo de bom Pode ter É nóis É nóis E tu também Quando for lançar Alguma coisa da Bula Não preciso nem dizer Senhoras e senhores Marco Brito Charlie Brown Jr. Banda Bula Urbana Legion Música Rock and Roll Motherfucker Valeu todo mundo E é nóis Boa noite Obrigado Obrigado pela oportunidade Valeu Tudo junto Boa noite Irmão É nóis Abraço Tchau tchau Valeu Upper過來 Nostilla l 이야 Diz